Tem quatro processos 48.500, 5.8.4.2014, 12. Alteração da resolução homologatória 1.749 de 2014, que homologou o reajuste da referência de 2014 da cooperativa de distribuição de energia elétrica de Arapoti. Diretor-relator, doutor Antra Pepitone. Senhor diretor, esse exemplo dos processos que me antecederam, a Seral diz que ela é suprida pela Copel, e, portanto, em função dos fatos aqui relatados, nós estamos reapreciando o processo tarifário. É o relatório. A Procuradoria de Atomão festou o passo à fundamentação. Trata-se do reexame do reajuste tarifário de 2014 da Seral, diz, com vigência a partir de 30 de junho, em decorrência do acolhimento do pedido apresentado pela Copel de diferimento parcial de seu reajuste tarifário. O reajuste final da Seral, considerando as novas tarifas de suprimento da Copel, resultou em menos 2,24%, composto pelo IRT econômico, de menos 2,34% e o financeiro de 0,10%. Aqui é um processo que podemos chamar assim de adequado, tendo em vista que os financeiros são praticamente neutros. E, diante disso, o efeito médio geral para os consumidores é menos 1,26%, isso devido à retirada de financeiros, o que faz com que a alta tensão seja menos 1,18% e baixa tensão menos 1,31%. E a tabela 2 apresenta os itens de custo que conduzem ao efeito médio. Então, nós temos, no que diz respeito a parcela A, encargo setorial contribuindo com 0,87%, energia comprada, que foi então a tarifa estabelecida no processo anteriormente deliberado pelo diretor Reive, a tarifa de suprimento da Copel, que contribuiu com aumento de 3,41%, e o transporte de energia, que nós tivemos alterações significativas, contribuindo com menos 8,15%. Isso faz com que a parcela A seja de menos 3,88% e a parcela B foi calculada em 1,54%, totalizando o reajuste tarifário em menos 2,34%. Os financeiros que vão ser incrementados é 0,10%, o reajuste com o financeiro passa então a menos 2,24% e nós temos 0,1% do processo anterior que estão sendo retirados da tarifa e o que conduz ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor de menos 1,26%. O valor definido para a subvenção da CDE para descontos tarifários, nos termos do inciso 7º do artigo 13º da Lei nº 10.438, de 2002, com redação da Lei nº 12.839, de 2013, conforme dispõe o Decreto nº 7.891, ele também deve ser alterado. A tabela 3 apresenta o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a CERAL, em relação às competências de junho de 14 a maio de 15. Esse valor já contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos realizados no período de julho de 13 a maio de 14. Bom, seriam esses os principais pontos. Passo ao dispositivo de voto, com base em tal exposição, considerando que consta no processo 48.500.000.584.2014, de 12. voto pela aprovação da alteração da resolução homologatória nº 1.749, com uma minuta anexa, a fim de homologar o índice de ajuste tarifário anual da CERAL, em menos 2,24, que vai vigorar a partir de 30 de junho. Isso conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 1,26, sendo menos 1,18 para alta tensão e menos 1,13 para o consumidor de baixa tensão, onde se insere o consumidor residencial. Fixar a tarifa de distribuição e a tarifa FIU, fixar o valor da cota de CDE e do programa PROINFA, e homologar em R$ 67.978,42 o valor mensal de recursos da CDE, a ser repassado pela Eletrobras, a CERAL DRIS, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária, de modo a dar plenitude às políticas públicas estabelecidas em lei. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. O programa, então, que decidiu, por alterar a resolução 1749, 24 de junho de 2004, no sentido de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Araputi, CERAL DRIS, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 1,26%, sendo menos 1,18% para os conectados em alta tensão e menos 1,13% para os consumidores conectados em baixa tensão. Também fixar as tarifas de uso de sistema de distribuição e de energia elétrica aplicadas aos consumidores usuários da CERAL DRIS, com vigência a partir de 30 de junho de 2014. Fixar o valor das cotas anuais da conta CDE e do programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica, o PROINFA, e homologar no valor de R$ 67.978,00, o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras e a Cooperativa, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.